Infelizmente, o número de casos de estupro de vulnerável tem aumentado muito em Matão nos últimos meses. Sobre esse assunto, eu conversei com o doutor Alexandre, delegado da Delegacia de Defesa da Mulher, do Idoso e do Adolescente de Matão. Infelizmente, nesses últimos dois meses, a demanda de crimes sexuais contra crianças e adolescentes tem aumentado bastante aqui em Matão. Mas, felizmente, a Delegacia da Mulher, juntamente com os promotores de justiça e o Poder Judiciário, estão dando resposta. Só nesses últimos dois meses, nós prendemos três condenados em sentença definitiva contra crime de criança e adolescente, com penas que variavam de 15 a 20 anos. E, na segunda, agora passada, pegamos também mais um, com a pena total de 35 anos, que ele praticava atos criminosos contra a sua filha, desde 2022. Doutor, o impressionante de tudo isso é que a maioria dos casos acontece dentro da família, né? Sim, e o que a gente tem verificado nesses últimos dois meses, infelizmente, é que esses crimes estão partindo mais do padrasto e do avô. E, às vezes, a mãe é auxiliando de uma forma omissiva, achando que aquilo é só uma brincadeira, uma ilação da criança ou do adolescente, e que, na verdade, não é, e o Poder Judiciário tem comprovado que não é. Doutor, muitas vezes aparece o medo também da mãe, o medo da avó, de qualquer pessoa da família, é denunciar. Mas a DDM está aberta, né? Se a pessoa tiver qualquer dúvida do que está acontecendo naquele meio ali, a DDM está aberta para isso. Sim, nós estamos abertos, nós orientamos. Se for o caso, como é de praxe aqui, a rotina, a gente encaminha para o conselho, encaminha para a rede de proteção, e lá vai ter um auxílio médico, psicológico, de saúde e os procedimentos de polícia juntamente aqui. Cada vez que se fala neste crime, no estupro de vulnerável, estupro de crianças, de pessoas que não podem se defender, independente da idade ou não, muitas matérias dessas despertam nas crianças o que elas estão passando. Poxa, eu posso estar passando por isso. Sim, acontece isso, e às vezes elas relatam com os coleguinhas, com os colegas, e aí dali a gente consegue ter um start para a investigação, porque, como eu disse, às vezes, não é sempre, tem um familiar que se omite por vergonha, ou por não acreditar na criança, ou por questão da vergonha, mas a criança acaba falando com outras pessoas, e essas pessoas tomam a atitude de vir e denunciar as questões. Esse estupro de vulnerável, esse homem foi preso por abusar da própria filha, 35 anos de prisão, é um trabalho que vem sendo feito há bastante tempo. Sim, esse foi bem dificultoso, porque inicialmente a gente não teve apoio dos outros familiares, até omissões, até distorções das situações, e, como eu falei, Beto, só depois que ela foi encaminhada para uma rede de proteção, com psicólogos, etc., que ela conseguiu abrir a situação fora do alcance dos familiares que estavam protegendo essa pessoa, e aí conseguimos investigar, por isso que demorou mais um pouco. É preciso estar atento nesse meio, né? Sim, infelizmente tem que estar atento, padrasto, que não é familiar no início, então tem que ter muito cuidado. Agora, doutora, a DDM tem feito um belo trabalho com muitas prisões aqui em Matão, né? E muitas investigações ainda estão em curso, isso significa que mais prisões deverão acontecer. E a lei é dura contra esse tipo de crime? Sim, a lei é dura e, exatamente, tem mais investigações abertas e mais pedidos de prisões que vão ocorrer no mês de agosto.